Hoje eu vou zoar o meu amigo aqui no Minecraft e vou ver a reação dele, galera. Sim, mano, ele tá aqui do meu lado, mas eu tô mutado no Discord, mano. E bom, esse daqui é meu amigo Michael. Ele é uma pessoa que gosta de falar bastante, gosta de zoar. Então, pelo fato dele falar bastante, a gente zoa muito o Michael. Então, vocês que acompanham os vídeos sabem que a gente zoa muito o Michael. E ele é muito sentimental, tá ligado? Ele fica triste, etc. Ele é muito sentimental. E bom, mano, agora são quase 4 horas da manhã. Eu tava sem ideia de vídeo e pensei, que tal zoar o Michael, mano? Então, eu falei pra ele que vai ser um vídeo normal, tá ligado? Que, bom, vamos gravar o Não Escolha a Porta Errada. E eu ia chamar ele porque ele só fala muito e só tem duas pessoas. Então, é isso. Estamos na nova Adam de Naruto. Enfim, é o Não Escolha a Porta Errada da nova Adam de Naruto. E agora, mano, Michael, você consegue me ouvir? Eu, cara. Ah, então, Michael, você já tá ligado como funciona o Não Escolha a Porta Errada. Então, bom, eu não vou explicar, tá ligado? Tem aqui as portas, cada porta tem seu modo. E é isso, Michael. Vamos começar, então, pra ver quem vai primeiro, tirando um mega PVP no começo? Bora, pai. Michael, mas você é muito ruim, cara. Tipo, você é péssimo no PVP, então eu vou ganhar de você, velho. Vai. Vamos lá, Michael. Vai, na mão, na mão. 1, 2, 3 e valendo. Vamos lá. Michael, péssimo no PVP. É bom, mano, é bom clicar, Michael. Mano, você é muito horrível. Meu Deus, Michael, tu é muito ruim, cara. Mano, cara, você consegue ser a pior pessoa que eu já vi na minha vida, velho. Meu Deus, Michael. Cara, sim, você é ruim em tudo, Michael. Vai, vamos lá, Michael. Eu vou deixar você em primeiro, porque como você é ruim, eu vou deixar você em primeiro. Vai lá, vai, 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 seu ruim. Crazy, assustado molado. Mano, cala a boca, vai logo, vai. Rosa. Rosa, velho. Beleza, velho. Verde, beleza. Bom, não sei se o verde é bom, Michael, mas é isso. É rosa, é lilás, né? Mano, cara, você não sabe ver uma cor, Michael. Isso é muito inútil, velho. É lilás. Beleza. Pegou o quê? É. Suzano. Ah, mano, eu peguei modo Jubi. E aí? É... Modo Jubi? Aham, modo Jubi. E bom, tá invisível pra mim, você viu? Você colocou o Suzano? Eu coloquei, tá invisível. Isso, galera, os modos são invisíveis, mas a gente fica com os efeitos. Legal, bacana. É. Bacana, bacana, bacana dessa hada. Vamos lá, então, Michael. Bora, bora. Vai, um, dois, três e valendo. Vamos lá, Michael. Não, eu vou perder aqui já. Vamos, Michael. Dota muito dano, Pris, tapa. Mano, eu nem regenerei minha vida toda. Sua vida regenerou toda? Regenerou. Nossa, também a minha não, ué. Caraca, Michael, mano. Tá muito ruim, Michael. Beleza, vai. Peguei amarelo. Vai, vai. Tá, peguei laranja. Aí, Michael, peguei o Renegando... Peguei Momoshiki, mano. Mano, peguei Barinhão, velho. Eita, poxa, você pegou Barinhão, mano. Peguei... Tá invisível? Nossa, não. Tá bonitão, hein. Tá, poxa. Eu sei que você é bonita. Mano, o que que você falou? Tô me chamando de bonita. Não, eu não chamo de ser de bonito, velho. Tá bonita? Não, 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 não. Eu falei que você é tudo menos bonito. Eu falei que o Barinhão é bonito. Tipo, o Barinhão é bonito. Ah, tá. Você não é bonito, mas o Barinhão é bonito. Cara, a minha vida tá demorando muito pra regenerar, velho. Bom, vamos esperar a minha vida regenerar. É, eu tenho regen 3, mano. E aí, Michael, como vai a vida então, enquanto eu regenera, mano? Caraca, como vai a vida, Michael? É, quase cheia. Só tá 2 barras. Não tô falando dessa vida, animal. Burrão. Ah, tá, até de agora. Nossa, mano, cabravo, um macho. A vida tá boa, cara. A vida tá boa. Tá boa mesmo? Tá menos, mais ou menos, mais ou menos. Hã? Demorou então, vai. Pode ir? Sua vida tá cheia? Eu tô com 140 vidas. Pode vir. Então vai, 1, 2, 3 e... Calma, calma, ainda não, Michael. Calma. Calma. Ainda não. Meu Deus. Beleza. Vai, 1, 2, 3 e valendo. Você ainda jogou um modo no chão, mano. Você tá jogando pão. Você vai me largar inteiro, velho. Era pra isso. Não sei se você tá querendo me largar, então. Mano. Que? Eita, ele tá roubando, Cle. Não, não tô roubando, velho. Não tô roubando, eu juro. O barilho foi de um tapa. Eu juro. Me dá um tapa. Eu acho que eu também ia de um tapa pra você, se você acertasse. Deixa eu reativa uma moda aqui. Vai, reativa. Calma. Não. Mano, calma. O mumu chique é mais forte? Caraca. Ó, ó. Pode ver, eu não tô roubando. Ó, não tô roubando. Ó, vou dropar pra você. Dropa o barilho. Dropa o barilho. Ó, eu não tô roubando. Eu juro, eu não tô roubando. Ó. Se liga. Peguei e coloquei o barilho. Beleza, tô regenerando rapidão. Você tava com quanta de vida? Nossa, o regílio do barilho é cinto. Nossa, o do é barra ainda. Não, não. No meu. Não, no seu. Tá, beleza. Tá, nosso barilho é cinto. Tá, o barilho eu tô com 223. Vai, me dá um tapa. Não. Bugou. Bugou aquela hora. Bugou. É três tapa. É três tapa. É três tapa. Que aí, de novo? É três tapa? É três tapa. É três tapa. Eu tô roubando aí. É três tapa. Não, foi bug então dado. Eu juro, não tinha... Eu acho que foi bug, né? Não, foi óbvio que foi bug, né, velho? Foi porque você ficou tentando jogar pão, Michael. E, tipo... Cara, por que você fez isso, véi? Queria te lagar. Você acha legal, então? Eu tô gravando aqui o vídeo e você querendo me lagar. Ah, é pra eu vencer. Nossa, Michael. Sério, um dia eu vou parar de te chamar pra participar dos vídeos, véi. Caraca. Não, eu tô falando sério, Michael. Se você acha que é mentira, mano. Você, né? Eu vou com esse bozinho hoje, né? Não, mano. É sério, eu não vou parar de te chamar pros vídeos, mano. Não é possível, mano. Não, não tô zoando, Michael. Não, vamos fazer assim, galera. Quem quer que eu pare de chamar o Michael pro vídeo, mano, comenta para, tá ligado? E, tipo, se todo mundo comentar, Michael, eu vou parar de te chamar pros vídeos, véi. É sério, eu vou te banir da lista de amigos, mano. Eu vou te expulsar do grupo. Caraca. De gravação. De gravação. Fique triste agora, Cris. Quê? Fique triste agora, Cris. Não, eu não tô zoando, tô falando sério. Tá bom, bora, vai, 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 um, dois, três, e... Olha aqui, equipando o modo, mano, só pra ficar com o regime alto, mano. Nossa, Michael. Não, calma aí, calma aí, vou cortar aqui. Ô, Michael, para de roubar, mano, pelo amor de Deus, cara. Ué, mas eu só já ativei porque eu tô caído ainda. Ah, demorou então, foi mal. Vai, vou voltar, um, dois, três, e... Vai. Vai, Michael. Pode ir, tá, valendo. Pode vir. Tô indo. Mano, você tá de barinhão? Se tu perder, eu vou falar que tu é muito doido. Eu sou muito ruim com o Speed, Cris. Isso é ruim tudo, Michael. Com o Speed, sem o Speed. Mano, só que você tem o regime comendo um alto, velho. Esse que é o problema. Eita, também tem. Toma. Olha isso. Tá, cara, não dá. Vou desistir de jogar Minecraft. Bugando ou não bugando, Michael. Tu consegue perder, mano. Tá quanto? 3x0 pra mim, é? Não, tá... Tá 2x0 pra mim. Tá 3x0? Aham, mais uma cor aqui, Michael. Nossa. Tá, agora você... Mano, se você não ganhou de barinhão, agora é se você não... Por que você coloca o bloco errado, mano? Mas como assim? Olha aqui como você coloca o bloco, Michael. Não é assim, não? Cara, tu não... Não, tu não sabe nem colocar bloco, mano. Caraca, Michael. Por que você faz tudo errado, mano? Eu vou amarrar. Desculpa. Tá, vai. Coloca aí. Sabe o que eu ganhei, Cris? Nossa, Deus do Tsutsuki. Eu tô com o modo ish aqui. Dá, acho que Deus eu vou te seguir mais forte. Não, óbvio que é mais forte, né, Michael? Bom... Quanto nem força eu tenho? Eu tenho 13. Fraco. Então vai. 1, 2, 3 e... Valendo. Bom, vou tentar te levar no combo. Cara, esse daqui vai ser seu pontinho de honra. Ei! Ei, ei, ei. Um tapa tu já me levou. Não, mano. Não, mas um tapa eu também te levo, né? Provavelmente. Nossa, velho. Você é muito... Você gira muito aleatório, Michael. Tu não sabe se você tá indo pra frente e pra trás, mano. Eu não sei não. Michael, tu conseguiu perder de Deus o Tsutsuki, mano. Ô, Cris. Cris. Não, vê esse modo aqui, Cris. Não, eu vejo. Você conseguiu perder de Deus o Tsutsuki, mano. Vê esse modo, Cris. Quem perde de Deus o Tsutsuki, velho. Mano, seu modo tem 24 de dano, mano. Cara, como tu perdeu. Vamos lá, Michael. Vem aqui, Michael. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer a xincha. Mano, como tu perdeu de Deus o Tsutsuki, Michael. Cara, você é muito ruim, mano. Ô, Cris. Eu vou desistir para jogar Minecraft. Vai. Um, dois, três e vai. Mano, olha isso. Eu vou jogar dando um clique por segundo. Que gira demais. Eu vou jogar dando um clique por segundo, Michael. Eu não vou nem ficar clicando direito. Nem fazendo o meu jitter, que é o que eu faço normalmente. Mano, aí, Michael. É um tapa, mano. Você não me acertou um tapa, Michael. Que gira demais, Cris. Não, cara. Eu só faço o strafe aqui, ó. Só o strafe, mano. Beleza. Caraca, você tá ruim, você tá ruim. Você é ruim sempre, Michael. Aí, vamos. Última, mano. Última porta, Michael. Vamos lá. Eu não peguei a cor. Só sobrou uma cor, Michael. Por que você vai pegar a cor? Só sobrou uma, velho. Não, sobrou uma. Sobrou a vermelha também. Sobrou a vermelha. Vai lá. Sobrou a vermelha. Ah, depois a gente vê o que tem ali, tá ligado? Vamos ver. É. Bom, eu peguei o Rinnegan Supremo, velho. Eu acho que esse daqui é um modo fraco. O que você pegou? Você não ganha nem 106 mais giga com esse modo. Ah, mano. Tá vindo e charingando. Você tá de Rinnegan Supremo. Você sabia que você é um acima do meu, né? Nossa, o meu demora pra regenerar a vida. Ah, o meu também. Quer esperar regenerar a vida, então? Bora. Então, calma aí, então. Aí, Michael, eu acho que o meu já tá bom, mano. Não regenerou tudo, mas regenerou mais do que metade, tá ligado? E aí, vamos, hein? Vamos, vamos. Vai. 1, 2, 3 e valendo. Cara, essa aqui você tem tudo pra ganhar. O seu é um modo acima do meu, velho. Só que você gira muito des... Mano. Mano, agora não. Não, é mentira. Então, vamos trocar os modos, Michael. Por favor, vamos trocar os modos, mano. Tá roubando a coisa. Não, não tô roubando. Eu juro por Deus, mano. Eu juro, juro, juro. Um tapa. Um tapa. Eu juro, eu também não entendi, velho. Eu também não entendi, mano. Vem aqui. Vem pra arena da luta. Que? Não, eu juro. Eu não entendi. Deixa eu ver. Deixa eu te dar um tapa. Posso? Então, é. É um tapa. Quem acertasse primeiro, levava, mano. É um tapa. Mano, eu fiquei... Ó, reequipa... Que confuso ainda. Reequipa seu moda aí, reequipa seu moda aí, reequipa seu moda aí. Reequipou? Ó, isso aqui. Reequipou? É, calma aí. Aham. Tá, beleza, então. Pera aí. Ó, encosta aqui. Você tá com mais de metade da sua vida? Tô, tô com toda a minha vida. Vamos ver, me dá um hit. Não, você tava bugado. Mano, Michael, você tá bugado de alguma forma. Deixa eu ver. Mano, eu sou bugado, velho. Nossa. Michael, eu juro, você tá bugado de alguma forma. Você tá bugado de alguma... Mano, eu sou bugado, velho. Mano, você tá bugado de alguma forma, Michael. Você tá bugado de alguma... Mano, você tá bugado de alguma forma. Calma, eu não sei. Então eu ganhei, né? Calma. É, eu ganhei. Toma late aí, só pra fazer um teste. Beleza. Eu tô pensando que eu tô... Eu acho que eu tô com o modo do ishk. Ó, coloca o modo aí. Colocar o modo? É, mas é bem que o modo do ishk também dá 19 de dano. Coloca aí. Vamos ver agora. Colocou? Vamos ver. Posso ver? Ah, isso aqui é do ishk, não. Não, sim. Vamos ver. Vou crescer. Calma aí. Eu quero ir pro modo do ishk. Não, não. Não tem problema. Ó, vamos fazer assim. Aqui no azul... Aqui no azul, sobrou o modo tem-se engano. O manto tem-se engano. Então agora eu vou te desafiar. Você pode escolher um modo... Você tá com quantos modos aí no seu inventário? Tô com dois. Então beleza. Você pode escolher um desses dois modos... Não, não tem como pra me enfrentar. Não dá. O meu só dá dois corações. Então tá bom. Você vai escolher um desses dois modos pra enfrentar eu com o Suzano. Pode ser? Pode ser, velho. Então vai. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Bora. Nossa, de novo você colocou o seu modo. Mas esse modo é muito bonito, velho. É, combina comigo, eu acho. Ah, vai. Um, dois, três e valendo. Cara, agora toma um hit, mano. Se eu não tomar um hit... Cara, você tá bugado. Não, essa não tá... Não, eu tô bugado e essa não tá bugada. Não, você tá bugado, você tá bugado. Olha isso. Eu tô bugado, eu tô bugado. Você tá bugado, você tá bugado. Não, agora é isso. Aí você insulsando, velho, barinhão. Não, calma aí, calma aí, Michael. Vou até parar de gravar. Ô, Michael, não é pinado não, mano. Ô, mano. Esse daqui eu acho que foi o último vídeo que você participou do canal, mano. Ô, tá muito vlogado, mano. Não, não dá pra te chamar pra ajudar, não, mano. É sério, é sério, mano. É muito bugado, mano. Tu consegue bugar em tudo, Michael. É sério, mano. Não, velho. Não, é sério, Michael. Tá bom. Desculpa, mano. Eu tenho que te tirar do grupo, velho. Eu li esse time, velho. Isso aqui. Você não vai ficar triste, Michael? Eu vou, né, Michael? Mas você vai chorar. Você vai chorar, Michael? Não. Você não vai chorar? Não. Certeza? É? Certeza. Você tá triste, Michael? Tá não, tá não. Certeza? Não, seja... Não, tô feliz. Não, seja sincero. Ué, tu... Tu foi... Tu triste, mano. Você tá triste mesmo, ué? Tá triste, cara. Tá bom, mas é Michael. Você é sério. Ô, Michael, Michael. Pode ficar feliz que você acabou de ganhar 50 reais, Michael. Sério? É sério. Eu vou te... Passa o seu pix aí, Lupinha. Eu vou te dar 50 reais, mano. Nossa, muito, mano. Eu tô falando sério, mano. Sério? Não, eu vou comprar 50 paçoca. Não, não. Eu tô falando sério. Não, é sério. Eu não vou tirar 50 conto pra você comprar 50 paçoca, Michael. E a Medoim? É sério. Michael, é sério. Eu tinha vindo aqui pra fazer uma trollagem. Que era eu te ficar zoando no vídeo e no final eu vou te dar 50 reais, Michael. Nossa, deu pra ver, né? Só me dá pra gente kill. Então é isso, Michael. Tá feliz com 50 conto? Tô, velho. Tô muito. Dá um grito aí, dá um grito aí. Sério? Dá um grito aqui, mano. Não, é 3 horas da manhã. Precisa não, mano. É isso. Ganhador com 50 conto. É nóis. Ganhador com 50 conto.